Eu ministrei esta palavra em uma igreja no Nordeste E eu disse assim, olha, Deus vai mostrar pra você Qual é a botija com um pouco de azeite A partir da qual um milagre vai acontecer na sua casa Deus vai mostrar pra você qual é a sua botija, qual é a sua vasilha de azeite A partir da qual um milagre vai acontecer Aquele rapaz foi pra casa e ele estava deitado assim na sua cama e orando Senhor, mostra pra mim qual é a minha botija, qual é a minha vasilha aqui dentro Que eu posso usar e a partir da qual um milagre vai acontecer, Senhor Um milagre de multiplicação, mostra pra mim De repente ele olhou pro computador e ele era um programador, desenvolvia sites Quando ele olhou pro computador, o Espírito Santo falou, tá aí, olha aí a sua vasilha de azeite Olha aí a sua botija de azeite, seu vaso de azeite, tá aí, ó Mas como assim, Senhor? Aí o Espírito Santo começou a dar uma direção pra ele Desenvolva um site de busca e você vai colocar todas as empresas, todas as lojas, todos os comércios da cidade nesse site E você cobra uma taxa Então, ah, eu preciso de calçado A pessoa vai buscar loja de calçado Ah, eu preciso de uma oficina mecânica A pessoa vai buscar oficina mecânica Ele fez um site de busca Isso há muitos anos atrás, tá? Quando, há uns 10 anos atrás Ele fez um site de busca E naquela época Ele começou a vender, ó Você quer colocar sua loja no meu site? 15 reais por mês Você quer colocar sua oficina no meu site? 15 reais por mês Cabelereira Você quer colocar o seu salão no meu site? 15 reais Olha, quando eu o conheci Ele já ganhava de 15 a 20 mil reais por mês A partir do site de busca que ele desenvolveu Ou seja O Espírito Santo mostrou pra ele Aonde estava a sua botija de azeite A partir da qual Um milagre de provisão aconteceria Veja só Ele não tinha enxergado Muitas vezes Está dentro da nossa casa Aquilo a partir do qual Deus vai fazer o milagre Ou aquele Ou aquela Quantas vezes Você olha assim Pra sua filha E dizer É uma botija Com um pouco de azeite Quantas vezes você olha Pro filho É uma botija Com um pouco de azeite Quantas vezes você olha Pro marido É uma botija Com um pouco de azeite Quantas vezes você olha Pra sua esposa Mas o Espírito Santo está dizendo É a partir daí que vai acontecer um milagre Deus não precisa de muito para fazer muito Ah, eu vou repetir Deus não precisa de muito para fazer muito Basta uma botija de azeite Basta cinco pães e dois peixes Basta uma vara nas mãos de Moisés Deus não precisa de muito para fazer o extraordinário Para fazer o surpreendente Declara-me o que é que você tem na sua casa Qual é a palavra do Senhor para mim, para você, para nós hoje Qual é a mensagem de hoje para todos nós Segundo o Reis capítulo 4 Eu estou fazendo uma série de reflexões Trazendo uma palavra revelada A partir desse texto tão rico Onde uma mulher piedosa nos ensina grandes lições Olha, eu quero hoje ficar nesse versículo aqui Eliseu perguntou à mulher O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa Diga-me o que é que você tem em casa Esta vai ser a palavra de Deus para mim e para você Não saia daí por nada Fica comigo até o final Sabe, algumas pessoas assistem a mensagem até a metade Ou 60% Quando às vezes aquilo que Deus quer realmente ministrar ao seu coração Está no final Por isso você não pode assistir até a metade Perto do fim Fica comigo até o final Nós vamos mais uma vez refletir nesta palavra aqui Deus tem algo novo para mim e para você Hoje, ok? Graça e paz, minha querida Meu querido Que Deus continue abençoando você Com toda sorte de bênção Que Deus continue cobrindo a sua vida A sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua cidade Olha, que o Senhor continue falando com você Orientando você Ministrando a sua vida Bom, no final eu sempre oro Eu oro por todos E nós temos aqui uma lista bem grande De nomes para os quais nós estamos orando Nós temos uma lista grande De nomes para os quais nós estamos orando Você quer entrar nesta lista? Quer? É fácil Não vai te custar nada Além de alguns segundos Aqui embaixo tem Inscreva-se É um botão Inscreva-se Clica no botãozinho aí Inscreva-se Aí você clica No sininho Ativa o sininho E logo em seguida todos Então essa é a sequência Inscreva-se Depois ativa o sininho E coloca todos Aí o YouTube O YouTube vai avisar você Todos os dias Quando eu começar uma reflexão Quando eu começar uma oração Isso vai ser muito bom Porque você não vai perder nada Então entra nesta lista Para os quais nós oramos todos os dias Essa grande família Ok? Se inscrevendo Palavra do Senhor então O que posso fazer por você Diga-me O que é que você tem Em casa Essa mulher Como eu disse Nas outras reflexões Ela perdeu o marido O marido deixou dívidas Chegou o credor Que é levar os filhos Como pagamento Ela vai à procura Do homem de Deus E o homem de Deus Pergunta O que é que você tem Em casa O que é que você tem Em casa Ela respondeu Esta sua serva Não tem nada em casa A não ser um jarro De azeite Aí Eliseu diz É o suficiente É o suficiente Agora uma coisa Que me chama a atenção Nesse texto Ela foi em busca De um conselho De uma instrução De uma solução Para um problema Ou seja O marido morreu Deixou dívidas Que ela precisa pagar Preste atenção nisso O profeta ouviu O que a mulher Tinha a dizer E quando ela terminou De falar Então ele pergunta O que é que você tem Em casa E ela disse A tua serva Não tem nada em casa A não ser uma Uma botija de azeite Um vaso de azeite Um jarro de azeite Olha a lição Que eu aprendo aqui E você pode aprender também Muitas vezes Nós pensamos Que a solução Para o nosso problema Está lá na empresa Onde nós trabalhamos Com o nosso patrão Muitas vezes Nós pensamos Que a solução Para o nosso problema Está lá na igreja Com o pastor responsável Muitas vezes Nós pensamos Que a solução Do nosso problema Está no nosso vizinho Que é amigo E é muito rico Às vezes Nós pensamos Que a solução Do nosso problema Está lá Com aquele parente Que é rico E que poderia Resolver nosso problema Muitas vezes Nós pensamos Que a solução Do nosso problema Está lá Com o presidente Da república Ou com o governador Ou com o prefeito No entanto O profeta Faz uma pergunta Para ela Que revela Onde é que estava A solução Para o seu problema Diga-me O que é que você Tem em casa Olha O milagre Vai começar A partir da sua casa Ah Eu gosto disso O milagre Vai começar A partir do que você Tem na sua casa Não está lá Está na sua casa Não está lá Com o outro Está na sua casa Declara-me O que é que você Tem na sua casa Porque vai começar A ir na sua casa E é interessante Que ela disse assim Olha Tua serva Não tem nada Em casa A não ser Um jarro De azeite Quantas vezes Ela passou Por aquele jarro De azeite Muitas vezes Quantas vezes Ela viu Aquele jarro De azeite Muitas vezes Mas para ela Era um simples Jarro Com um pouco De azeite Que não significava Muita coisa Mas para Deus Era o suficiente Aquilo Que aos seus olhos Parece pouco Insignificante Insuficiente Para Deus É o suficiente Deus pode Pegar aquilo Que não parece Ser Suficiente Para fazer disso O início Do processo De um milagre Grandioso Declara-me O que é que você tem Na sua casa Olha O milagre de Deus Vai começar a partir Da sua casa Eu quero ser Profeta Para a sua vida Hoje Vai começar a partir Da sua casa Em nome de Jesus Vai começar A partir do seu lar Em nome de Jesus Vai começar a partir Da sua família Em nome de Jesus Mas olha Assim como Deus Mostrou para aquele rapaz Que no seu quarto Havia um computador Que era Como se fosse Aquela Botilha de azeite A partir do qual Um milagre de provisão Aconteceria Deus vai abrir Os seus olhos Dentro da sua própria casa Deus vai abrir Os seus olhos Dentro da sua própria casa E um milagre Vai começar A partir do que você tem Na sua casa Deus pode levantar Sua filha Deus pode levantar O seu filho Deus pode levantar O seu marido Deus pode levantar A sua esposa Deus pode levantar O seu pai Sua mãe Começa a vasilha Com um pouco de azeite Que vai transbordar Multiplicar Sobre a vida dos outros E pode começar hoje Eu vou orar por você Eu vou orar com você Deus é poderoso Para fazer além Do que pedimos Ou pensamos Escreve aqui O milagre Está na minha casa O milagre Está na minha casa Coloca aqui embaixo O milagre Está na minha casa Sim O milagre Está na sua casa Porque a botija Estava na casa Daquela Declara-me O que é que você tem Em casa E aquilo que para você Parece ser pouco Para Deus é o suficiente Você crê nisso Nós vamos orar Mas antes de orar Você já se inscreveu? Já entrou na lista de oração? Amém Então agora eu quero convidar você Você que está passando por um tempo difícil no seu casamento Você que está passando por um tempo complicado no seu casamento E você quer vir para o SOS E você quer vir para o SOS casamento? Quatro dias de uma imersão que vai mudar a história da sua casa Se inscreva Está aí Está aí Temos SOS todo mês Se inscreva para o SOS O próximo SOS Não deixe de se inscrever Nós vamos orar agora Nós cremos no poder da palavra Nós cremos no poder do nome de Jesus Nós cremos no poder do mover do Espírito Santo Nós cremos que Deus é poderoso para fazer mais Para fazer além Deus é poderoso para fazer mais Aonde quer que você esteja Seja no quarto, na sala, na cozinha, no hotel, no carro, no caminhão, no ônibus, na academia Fazendo a sua caminhada no jardim, no Brasil, fora do Brasil Aonde quer que você esteja O Senhor te alcança O Senhor te envolve O Senhor toca na sua vida O Senhor toca no seu coração O Senhor toca E o Senhor toca para curar Para libertar Para restaurar Para levantar Para trazer de volta Para reconciliar O Senhor toca Pai, vai tocando Vai tocando Vai ministrando Sobre este casal Sobre esta família Sobre este homem Sobre esta mulher Sobre este adolescente Sobre este adolescente Pai, ainda está na minha mente Aquele Pai que agora há pouco Falou comigo Vivendo uma grande luta Com a sua filha Que seguiu um caminho Que não é o caminho Da palavra Da verdade Da vida Toca neste homem Toca nesta mulher Toca nesta menina Senhor Nesta filha Que está seguindo um caminho errado Tu és o Deus Que te traz de volta Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que liberta Tu és o Deus Que restaura Tu és o Deus Que quebra laços E cadeias E amarras Faz isso nesta casa Faz isso nesta família Faz isso neste lar Faz isso Senhor Tu és o Deus Que pode fazer mais Tu és o Deus Que pode fazer além Tu és o Deus Que pode fazer tudo Tu és o Deus Que tira o que está em excesso E que coloca O que está faltando Tu és o Deus Que abre caminhos No deserto Que coloca rios no erro Tu és o Deus Que cria Que multiplica Que realiza Faz isto Senhor Faz isso Abre os olhos Dos seus filhos Para que eles enxerguem O que é que tem em casa Que a partir do qual O Senhor vai realizar Um grande milagre Um grande milagre Um grande milagre Ó Espírito Santo de Deus Eu peço que seja assim Ó Espírito Santo de Deus Eu peço que seja assim Ó Espírito Santo de Deus Eu peço que seja assim Ah vai agindo Sopra nesta casa Sopra nesta vida Sopra neste lar Sopra nesta mulher Sopra nesta jovem Pai O sopro da restauração Da ressurreição Toca Senhor Ministra Senhor Cura Liberta Senhor Faz aquilo Que só o Senhor Pode fazer E mais ninguém E mais ninguém Eu peço que seja assim Pai No nome de Jesus No nome de Jesus Amém Ô glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Para sempre Estou muito Estou muito alegre Feliz Pelo que Deus está fazendo Pelo que Deus está realizando Pelo que o Espírito Santo Está fazendo Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Olha Continue comigo E eu quero fazer um pedido Final para você É Envie esta mensagem Para os seus amigos Para as suas amigas Envie para 4 5 10 20 pessoas Vamos alcançar o Brasil Com mensagens que edificam Com mensagens Com mensagens que transformam Com mensagens que constroem Gente Nós recebemos Muitas mensagens negativas Muitas mensagens para baixo Muitas mensagens Parece que São Os propagadores do caos Não é verdade? A gente precisa mandar mensagem Mensagem de transformação Mensagem de esperança Para as pessoas Então Manda essa mensagem Para uma amiga Para um amigo Ok? Repete comigo O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família está de paz Da graça de Deus Não saia Sem então Se inscrever No nosso canal Um beijo no seu coração Nos vemos amanhã No nosso bairro No nosso bairro No nosso bairro No nosso bairro